Quando amanhece penso, encontro-te no vento, virás abraçar-me como os ramos da árvore e chegaremos ao coração da cidade. Ao meio-dia sei, a distância do meu corpo ao teu grito corresponde à do teu sopro ao meu ouvido, eis a anatomia do silêncio. De tarde fico exausta, circulo pelas ruas e roço-me nas praças. À noite adormecemos, será que te lembras? Será que me lembro? Amanhã alegro-me de novo, imagino a floresta, parto o espelho e recomeço a ir ao teu encontro.